O levantamento de índice rápido de Aedes aegypti, o Lira, tem o objetivo de mostrar o potencial para focos de dengue na cidade. Neste ano, os resultados dos levantamentos foram de baixo risco no mês de janeiro, mas no segundo Lira realizado este ano, durante a semana passada, o índice aumentou. Olha, o resultado acabou de sair agora e assim, ele está preocupante porque em relação aos anos anteriores, até que ele deu o médio risco, que é o normal mais ou menos dessa época mesmo. Mas em comparação com janeiro desse ano, ele aumentou bem. A gente teve um foco só positivo no mês de janeiro e esse mês agora, de março, a gente teve 17. Teve um pouco também da chuva que começou agora no final de fevereiro e estendeu agora, está continuando ainda para esse mês de março. Como a pesquisa foi feita agora essa semana, pegou essa época de chuva que deu esse aumento grande também. Mesmo com o aumento no mês de março, o resultado deste ano foi melhor em comparação com o mesmo período em 2016. Quer dizer, a chuva ainda não acabou, né? A gente vai ter um período de chuva indo para esse mês de março e um pouco de abril, que é ainda época de calor. Até o mês de abril é uma época de risco, quer dizer, a gente não está livre ainda de ter uma epidemia, de ter algum problema maior. Então o que a gente pede é que os focos foram encontrados, é geralmente o mesmo. Foi um foco só em terreno baldio, os outros 16 foram em residência e tudo material que encontra por causa de problema com chuva que não retira de casa. Teve caixa d'água também destampada e piscina. Mas geralmente o resto foi tudo material que está em torno de casa, que é coisa retirável, que tem como eliminar. O Parque das Orquídeas é o bairro com o maior número de focos na cidade. Lá foram encontrados três focos no mosquito transmissor de dengue. Logo em seguida vem o centro, o Jardim Europa, o Jardim Três Rosas, a Vila Progresso, com dois focos cada bairro. No Recreio dos Bandeirantes, Parque do Lago, Vila Conceição, Vila Isabel, Vila Campanha e Jardim Brasildo Richard, foi encontrado apenas um foco em cada localidade. Música Música